Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que é uma live que eu faço, uma entrevista na verdade, com um aluno meu do programa Investidor Sempre em Alta, com o objetivo dele nos contar a história, a trajetória dele, implementando o método, quais as dificuldades que ele teve, onde que ele encontrou problema, onde que ele identifica que teve acerto, e eles nos contando essa história, essa trajetória, a gente consegue aprender muito, inclusive eu aprendo muito, sempre estou com papel e caneta na mão quando eu faço isso, porque eu aprendo muito e com certeza a gente vai conseguir inspirar muito mais pessoas a confiarem, realmente, deixarem de investir só na renda fixa, conseguirem investir na bolsa com segurança e tranquilidade, algo que eu prezo muito utilizando esse método. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer de coração, Thiago, pela disponibilidade de a gente poder estar fazendo essa live aqui, tu não precisaria te expor, falar um negócio sobre dinheiro, que é tabu para muita gente, mas tu teve essa boa vontade de compartilhar um pouquinho da tua jornada com mais pessoas, para a gente conseguir esperar muito mais gente, porque a gente sabe que o nosso Brasil inteiro precisa de muita educação financeira, e tu com certeza hoje está colaborando muito com isso, te agradeço de ter coração. Boa noite, Vinícius, para mim é uma honra participar, eu já estou te acompanhando já faz um tempo, desde as primeiras aulas lá, da Semana do Lucro Certa, que eu te conheci. Daí participei daquelas aulas, achei o teu método. Isso, eu vou ter que perguntar aí, como é que a gente se fechou, eu esbarrei em ti, como é que foi essa história aí? Na verdade, eu acho que o próprio Instagram, ele seleciona, né? Em novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em bolsa de valores, não sabia nada, nada, não sabia nada, só sabia que para investir tu precisava de dinheiro, né? Então, eu sempre, eu acredito que eu sempre fui um poupador, né cara, nunca um investidor, eu sempre me relacionei bem com o dinheiro, em relação a quanto que eu ganhava nos meus empregos, com o quanto que eu gastava, eu sempre tive uma relação boa, mas nunca de investidor, assim, de fazer o dinheiro trabalhar por ti, né? E em novembro do ano passado, eu resolvi, ah, vou investir na bolsa de valores, já estava um burburinho, eu acho que foi quando começou a aumentar o número de investidores na bolsa, né? Foi. E daí, acabei lendo alguns livros e me interessei bastante pela bolsa de valores, mas não sabia nada. Daí, resolvi investir um dinheiro, ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá. Eu pensei, até tinha conversado com a minha esposa, que a minha meta era em cinco anos ter um bom conhecimento de bolsa de valores e todo o mercado financeiro, né? E deu acaso de a gente passar por uma pandemia, né? Bem no momento em que eu resolvi me atirar de cabeça na bolsa de valores e investir em... E daí eu... Nessa época, tu investiu só em ações. Investi só em ações. E, tipo, não conhecia nada de ações. Eu, tipo, olhei e disse, ah, vou investir nessas aqui que dá pra comprar um pouquinho mais. Mas essa aqui é um pouquinho mais barata, não sabia nada, não sabia analisar, não sabia nada. E daí, ali, foi praticamente... Tipo, os primeiros meses ali, tipo, ah, uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E, tipo, ah, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, tá dando resultado. E acabei investindo em fundos, cara. Fundos de investimento. Acabei por olhar só a... Olhar só a rentabilidade, né? Não sabia nem o que significava, né? Acabei por olhar só a rentabilidade. E... Ah, depois, em março ali, quando deu a pandemia ali, foi só prejuízo, né, cara? E ali foi... Essa é a minha primeira parte da história ruim de como que eu conheci o método, como que eu comecei a investir, né, cara? Bah, e tem muito ponto legal pra destacar aqui, né? Porque... Tu consegue identificar, assim, por que é que tu deu a vontade de investir em ações? De onde que saiu essa... Eu acho que mais por uma curiosidade, né? Mas não é porque tu ouvia que tava rendendo bem? Eu acho que foi um pouco... Que tu ouvia que tava rendendo bem? É, na verdade, é aquela... É todo mundo falando, né, cara? E tu vê, ah, a bolsa tá rendendo bastante, já tava acima dos 100 mil pontos. Eu não entendia nada disso, né? Eu só pensava em, ah, vou ver se eu consigo ganhar um dinheiro sem precisar... Sem precisar botar a mão na massa, trabalhar, tipo... Sim, sem fazer o dinheiro trabalhar com a gente, né? Fazer o dinheiro trabalhar por mim, né? Na verdade, foi mais isso que eu me atirei pro investimento em si, né? Mas é legal isso, porque é bem o instinto que a gente tem, né? Tem o próprio... Deixa eu ver se tá aqui o livro. Aquele livro ali, ó, Rápido e Devagar. Tem um lapizinho ali, ó. Lá, Rápido e Devagar. Ele fala sobre vários vieses cognitivos que a gente tem. Um deles é o viés da disponibilidade. Que é... A gente fica... A gente quer fazer... A gente se sente seguro com aquilo que vem acontecendo. A gente acha que o que vem acontecendo vai continuar acontecendo. Então, o que que acontecia? Algo que eu lembro que eu falava muito nas redes sociais em novembro e dezembro. E, óbvio, que eu não sabia que ia ter pandemia nem nada perto disso, né? Não tem como a gente prever isso. Mas eu falava, meu Deus, tá subindo tanto esse negócio, não faz sentido. Só que, como tá subindo, subindo, subindo. E naquela época, inclusive, eu me questionava. Será que eu não tô ficando louco, cara? De tá investindo só uma parte do meu dinheiro em ações e tá com seguros ali. E eu ficava me questionando. Porque isso é natural. É instinto do ser humano, né? Não pensa que... A galera que tá nos assistindo. Não pensa que o teu instinto vai sumir porque você tá implementando o método. Não. Algumas vezes tu vai ser desafiado. E eu pensava aí. Só que a gente se sente muito mais seguro porque algo vem acontecendo há bastante tempo, né? E isso, tu só consegue romper esse negócio de parar de analisar o investimento com base no passado, no que vem acontecendo, quando tu adota um método. Não tô dizendo que tem que ser o método do investidor sempre em alta. Mas quando tu tem um método, tu consegue qualquer... Pode ser qualquer método. Mas quando tem um método, tu consegue ter critérios pra analisar o investimento, né? Sim, sim. Quando a gente não tem critérios claros, aí a gente fica nesse negócio. Poxa, o que tá subindo mais agora? Aí eu vou entrar lá. Isso é muito natural e comigo também acontecia muito, né? Acho que acontece com todo mundo. Outra coisa que tu falou ali... Pode falar, pode falar. Tu acaba virando um torcedor, né? Tu fica torcendo por aquelas... Ah, tomara que essa ação valorize. Tu fica um torcedor, né, cara? Tu não entende nada, tu acaba por ser um torcedor, né? É o investidor da esperança. Fica com as mãos amarradas, né? Vai lá, investe e depois fica, ó... Vai dar certo. Fica torcendo, ah, tomara que dê certo. Outra coisa que tu pontou que acontece muito e comigo acontecia, né? A gente achar que uma ação com preço baixo é uma ação barata. É uma coisa totalmente diferente, né? O que que é... Até um exemplo que eu falei nos últimos tempos, mostrei no último evento que eu fiz. 100 mil reais é barato ou é caro pra um carro? Depende. Se for comprar um Fusca, é uma coisa. Se tu for comprar uma Ferrari, é outra coisa totalmente diferente. Vai depender da qualidade daquele negócio ali, né? E uma outra característica que tu falou que é muito importante, né? Tu já tinha uma base bem boa de disciplina, de poupar. Só que só poupar não adianta, né? Porque quando tu não... Tu tá poupando, tu tá acumulando o negócio. Só que aquele negócio, ele continua parado. Ele tá estagnado. Como se tu tivesse... Tu quer sair de um lugar, tu quer chegar no outro, mas tu tá sempre com o freio da mão puxado. E puxado de forma que aquilo não anda. Fica ali, tu fica acumulando, mas aquilo continua no mesmo lugar. Tem que transportar pra lá, mas não transporta, né? E tu conseguir dar esse salto de poupador pra investidor, é um negócio tão sutil, mas é um negócio que faz total diferença. Porque quando a gente fala de investimento a longo prazo, esse negócio começa a trabalhar pra ti, começa a se retroalimentar, né? E essas três... E eu vejo assim que tu já tem uma base bem interessante, assim, de... Poxa, já tenho clareza no que tu queria, né? Quero fazer o dinheiro trabalhar por mim. Não sou eu querendo trabalhar por ele. Mas conta mais sobre essa história aí. Depois tu investiu nos fundos de ações. E aí, como é que foi... Como é que tu te sentia nessas quedas das ações lá no início do ano? Ah, eu sentia que... Tô fazendo tudo errado, né, cara? Escolhi justamente a hora errada pra investir, né? E daí tu fica olhando, tu acaba por olhar toda... De cinco em cinco minutos, tu olha a corretora de valores ali... Toda hora. E caiu mais um pouco, e daqui a pouco conheci o Circuit Break na dor, né? Não sabia, não sabia nada. Nada mesmo, né? Conheci na dor. Daí depois... Batismo de sangue real. Conheci na dor. Daí depois eu tipo, ah, vou ter que me aprofundar antes que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? É, foi muito rápido. Eu imaginava perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. E daí, nessas horas, ele tipo, opa, peraí. A poupança, no menos, não teria perdido esse valor, né? Prendia menos, mas eu não tinha o risco de perder dinheiro. E daí comecei a ler, comecei a ler sobre o assunto, comecei a pesquisar. E o próprio Instagram, eu acho que ele tem um mecanismo de busca e pesquisa, né? E daí eu acabei conhecendo o Semana do Lucro Certo. Começou a aparecer ali, eu disse, ah, vou participar, né, cara? Não tenho nada a perder, né? Conhecimento nunca é demais. E daí participei, eu achei o curso, são quatro aulas, se eu não me engano, né? São muito, muito bom, auto-explicativo praticamente, né? Uma linguagem onde uma pessoa sem conhecimento nenhum pudesse entender. E daí eu acreditei, não, 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 não. Acreditei em ti, né, cara? Hoje eu sou grato por ter acreditado em ti, tenho um bom conhecimento. Meus planos de cinco anos, tá conhecendo o mercado de finanças. Claro que todo dia é dia dependizado pra gente, né? Mas eu acredito que hoje eu mudei da água pro vinho, em termos de conhecimento, né? Não conhecia seguros, não conhecia, não sabia que dava pra investir em ouro, do jeito que dá pra investir em ouro. Não sabia como investir em dólar. E daí analisar ações, analisar fundos imobiliários. E a partir do momento que eu acreditei, que eu comprei o curso, que eu assisti o teu curso, cara, o teu curso é fascinante. Eu assistia o teu curso, eu passava o dia inteiro assistindo o teu curso, querendo terminar ele de uma vez. Ah, que legal. Por causa que é bom, meu. A linguagem é uma linguagem que explica pra pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Não é uma linguagem difícil de entender. Tu fala praticamente a língua do povo ali, né, cara? É muito bom, muito bom mesmo. Tu explica passo a passo. O teu curso realmente é muito bom. Eu indico pra qualquer pessoa que... Eu indico mesmo. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara? Perto do que eu passei... Perto do que eu passei... Imagina o sufoco. Nossa senhora. Ah, eu acho que se tivesse continuado daquele jeito, com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado. Porque ninguém vai jogar. O cara não aguenta, o cara sai fora e, ó, não quero mais saber disso. Não adianta. É, ninguém vai jogar dinheiro pra perder, né? É rasgar dinheiro praticamente, né? É rasgar dinheiro. Com certeza. E o programa, bem, eu... A primeira vez que eu fiz ele, eu entreguei ele ao vivo. Que, na verdade, o nome nem era Programa Investidor Sempre em Alto. Era Método RRP45. Tinha outro nome. Aí eu entreguei ele ao vivo. Depois entreguei uma outra turma ao vivo de novo. E aí, depois que eu fui estruturar... Por isso que é um monte de aula, né? Se tu for ver, lá são 170 aulas. Aí, quando a gente olha, meu Deus, é tudo isso. E eu, caraca... Só que cada aula é de 5 a 10 minutos. É pra ser focado naquele ponto. E eu acredito fora... Eu tinha um jargão que eu usava mais antes. Não jargão, jargão. É um negócio que a gente fala meio... Não mal, mas não é jargão. Tinha meio que um slogan que eu usava antes. Que, na verdade, tá na essência, mas eu não uso tanto mais. Que a minha missão é traduzir do financeiro para o português, né? Fazer essa tradução porque, cara, é tanto termo técnico que nos embaralha. Porque eu lembro quando eu tinha começado a investir. Que nos afasta desse negócio. Faz a gente pensar que é difícil. Só que tu não precisa usar termo técnico. Alguns têm que usar, tipo, Home Broker. A Home Broker é o nome da plataforma da corretora. Aí não tem o que fazer. Mas dá pra usar a plataforma da corretora também. Mas inflação é um negócio que tu tem que explicar o conceito. Mas a maioria das coisas, elas são bem mais simples do que parecem, né? E o que que te levou a decidir, assim, entrar no programa? Tu lembra, assim, se foi alguma coisa da Semana do Lucro Certo? Isso foi em março, mais ou menos, né? Eu acho que foi por março, mas eu não recordo a data exata, assim, mas eu acho que foi por ali. Eu vi que eu precisava de conhecimento, né, cara? Se eu quisesse continuar com isso, pensando daqui a 10, 15, 20 anos em investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu precisava de conhecimento. E foi aí que eu, tipo, achei as aulas da Semana do Lucro Certo muito boas, mas eu vi que eu precisava de mais, né? E eu resolvi, na verdade, resolvi apostar em ti, pelo linguajar, pelo jeito de falar, de se comunicar com quem tu queria ensinar. E deu certo, cara. Hoje eu estou 100% grato. O conhecimento que eu tenho é muito... O conhecimento que eu tenho é muito não, cara. Vamos dizer assim, 90% do conhecimento que eu tenho hoje em todos os investimentos que tem é graças a ti. É graças ao curso Investidor Sempre Alves. Fico muito feliz que realmente... Porque essa é uma grande preocupação que eu sempre tenho. Tudo que eu for fazer, eu penso assim, ó. Se a... Por exemplo, se tu não entende, a pessoa que está me escutando não entende, a culpa não é dela, a culpa é minha. Eu que não sei me expressar, né? E às vezes, eu não sei contigo, mas algo que tu domina bastante, às vezes a gente fala como se a outra pessoa soubesse o que a gente estava falando. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? Tipo, por exemplo, agora eu lembrei de uma coisa. A gente falou sobre circuit breaker agora. Só que o que é circuit breaker? Antes, esse é um termo diferente, né? Só para explicar que talvez tenha... Com certeza tem pessoas aqui que não sabem o que é. É quando as ações caem mais de 10% em um único dia. No intervalo de um dia. Então, só em 2020 teve seis circuit breakers, né? Seis episódios desses. Foi tombo atrás de tombo. E saber, assim, que eu consigo ser claro, Poxa, isso me deixa muito feliz mesmo. E tu teve alguma dificuldade na hora de aplicar o método ou não, Tiago? Qualquer uma, assim, não sei. Fruto das aulas, fruto do método, fruto da parte prática. Eu pergunto isso principalmente porque eu gosto de atualizar as aulas, de melhorar. E isso me ajuda, né? Até a incluir mais coisa no programa. Dificuldade em si eu não tive. Eu fiz o passo a passo mesmo. Aprendi a analisar e fiz o passo a passo disso. Não, vamos fazer do jeito que tu tiver que fazer pra não ter erro, né? E deu certo. A única coisa que eu vejo, que eu ainda, ainda, levo, que é de antes, assim, é aquela mania de eu olhar todo dia a corretora pra ver se o que que rendeu, o que que baixou, como é que tá a notícia. Claro, eu olhava muito mais antes. Sim. Mas ainda, eu ainda dou uma olhada nas notícias. Ah, o dólar subiu, o dólar baixou. Como é que tá? O que que tá acontecendo nos Estados Unidos? O que que tá acontecendo aqui no Brasil? Tudo isso ainda acompanha um pouquinho. Mas, realmente, não precisa, cara. É, três, seis meses, ele realmente não precisa mesmo. Mas é, tipo, virou quase um cacoete, né? Aham, também é isso. Mas, é que faz cinco meses que eu invisto da maneira do curso, né, cara? Cinco meses. Então, é pouco tempo, pra quem não sabia nada, né? Isso é um processo, né? Não é assim. É um processo. É uma evolução, né? É uma evolução. Vou assistir as aulas, vou ficar 100% seguro pra investir. Não, tu não tem medo na primeira vez. Tu provavelmente teve medo, né? Mesmo tendo medo, o cara tem medo. Com certeza. E acompanhar a notícia é a mesma coisa. Tu leva... Só que tem um exercício que tu pode fazer. Mas leva tempo pra gente conseguir até ficar mais tranquilo, assim. Mas é um exercício que tu pode fazer. E quando eu fiz isso, eu vi, poxa, não faz sentido eu acompanhar mais cotação. Eu comecei a olhar, assim, o quanto variava as ações por dia, o dólar, o ouro, o que for. E eu comecei a pesquisar na internet, assim, qual a variação mensal. Tu vai ver que a variação de um dia, e muitas vezes é a mesma variação do mês. Porque tem um dia que sobe dois, sobe três, sobe quatro. Meu Deus, subiu 10% em três dias. Aí daqui a pouco cai tudo de novo. E aí fica aquele negócio, e aí tu vê, assim, ó. Poxa, agora a gente tá em novembro, nesse momento. Em outubro, as ações subiram tanto. Em setembro, caíram tanto. Só que quando tu vai ver, é um tanto que não é tão grande, na maioria das vezes. Em alguns momentos, isso é maior. E aí tu vê, poxa, eu fico todo dia vendo. Sendo que no mês, sobe ou desce, é a mesma coisa que um dia. Porque fica mudando toda hora, né? E aí, com o tempo, a gente vai largando, deixando disso. Mas, assim, eu acho que o mais importante do que não olhar a notícia, ou não olhar a cotação, é a forma como tu te sente quando tu olha. E aí que eu te pergunto, assim, hoje, se tu vê alguma diferença de antes, assim, como que tu te sente hoje ao investir, a ver alguma coisa em queda, em relação a antes, a como tu vê antes? Isso mudou essa ótica ou não? Ah, mudou, com certeza. Mudou, com certeza. Hoje, eu tenho a segurança de, por mais que eu olhe, ah, tá caindo tantos por cento a minha carteira de ações. Eu tenho a segurança que diz, não, mas se tá caindo, é porque alguma coisa vai acontecer. Eu tenho seguros ali, eu tenho o dólar, eu tenho o ouro ali, que são seguros realmente, né? Ele acaba porque se as atuais ações caírem, o dólar vai valorizar, o ouro vai valorizar, e tu vai estar sempre em alta, né? Tipo, tudo aquilo que cai não cai tanto quanto aquilo que sobe, né? Isso aí eu levei muito certo do teu curso, e daí eu me sinto totalmente seguro. Hoje eu dou uma olhada e, tipo, me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, não penso que nem eu pensei em março, cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara, senão eu vou ficar sem nada, vou perder todo meu dinheiro. Sim, tá vendo o derreter ali, né? Vou deixar esse negócio derretendo mais. Não faz sentido. Verdade. E isso é, e é bom até falar, assim, ó, que esse, essa frase, ela funciona em todos os períodos de tempo da história, assim, ó. O que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai no longo prazo, né? Se tu for olhar no intervalo de um dia, de uma semana, pode ser que não. Pode ser que, por exemplo, hoje. Hoje eu até ia postar nos meus stories, não postei. Hoje subiu ações, subiu o dólar, subiu o ouro. Tudo no mesmo dia, só que é um dia. Tem que focar no longo prazo, né? E, na verdade, assim, ó, o potencial mesmo vem com os rebalanceamentos, vem com o passar do tempo, o potencial da rentabilidade, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar, assim, agora é a próxima pergunta, na verdade, que eu separei pra te fazer. Que resultados o programa te trouxe, tanto financeiros quanto não financeiros, mas sabendo disso, independente do que for, isso é o começo, né? Porque o grosso da rentabilidade começa a vir com o rebalanceamento. Que o rebalanceamento nada mais vai ser do que tu pegar uma parte daquilo que tá subindo e comprar o que tá caindo. Então, tu vende o que tá mais caro e compra o que tá em promoção. E aí, tu fazendo isso sistematicamente, no longo prazo, funciona. Por isso que eu falo que, olha, o dinheiro que tu vai investir na Magar, que no programa eu abordo sobre todos os prazos do investimento, né? Eu falo muito sobre a Magar, muito mais sobre investimento a longo prazo, mas eu também do direcionamento pra curto prazo, médio prazo. Pra todos os prazos, assim, ah, preciso de um dinheiro pra daqui seis meses, pra daqui dois anos, assim por diante. E a Magar, a Bolsa de Valores, é aquele dinheiro que tu vai deixar pra cinco anos ou mais. Por quê? Porque pode ser que durante um período de tempo, no curto prazo, aquilo ali fique numa volatilidade que ninguém sabe explicar o que é. Só que quando tu foca no longo prazo, faz os rebalanceamentos, foca no processo, eu costumo dizer, naturalmente o resultado vai vir no longo prazo, né? E aí que eu faço essa pergunta agora, Thiago. Que resultados que a aplicação, claro que não foi o programa que te trouxe, mas que resultado a aplicação do que tu aprendeu no programa te trouxe? Tanto como resultado financeiro, em termos de percentual de rentabilidade, quanto resultado não financeiro, assim, tranquilidade, segurança, alguma coisa que, como tu te sente ao investir? Financeiramente, hoje, a partir, desde o momento que eu implementei o método, eu tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira, né? E em relação à tranquilidade, eu sei que eu posso pensar a longo prazo, cerca de 20, 30 anos, no método que eu tô investindo, né? No método que eu aprendi a investir contigo. É, no curto prazo, se tu for ficar olhando o curto prazo, não adianta. O lugar melhor não é a Bolsa de Valores. Porque no curto prazo é muito aleatório, né? Como o teu foco tá no curto prazo, tu tá bem setado. Isso, nessas ações, na minha carteira aí, que eu tenho ali, eu, tipo, já nem penso em utilizar esse dinheiro pra agora. Eu penso no longo prazo, daqui 10, 15 anos, até mais, tempo. Penso na minha velhice, tipo, em fazer o dinheiro trabalhar por mim. A partir do que eu conseguir fazer o dinheiro começar a trabalhar por mim, é o que eu quero, é o que eu tô... É o meu top, assim. É o objetivo que eu tenho. E a gente subestima o longo prazo, né, cara? Hoje eu postei, hoje eu fiz o meu revalanciamento. Hoje eu postei uma ação que eu vendi com 125% do lucro. E aí eu coloquei, cara, isso não é do dia pra noite, isso aí é longo prazo. Ah, com certeza. E até um exemplo que eu mostrei num vídeo, mas na última semana, no intensivão que a gente fez, a gente subestima o poder do longo prazo. Eu peguei ali e fiz uma simulação, né? Por que a gente tem que começar a investir o quanto antes? Porque a gente tem que estar focando no longo prazo. Isso só vale se eu estiver focando no longo prazo. Se eu focar no curto prazo, não vale nada que eu vou falar aqui agora. Então, o que acontece com duas pessoas que investem? Começando agora. A primeira pessoa, ela investe... Aí eu peguei um número pra ficar fácil pra mim calcular, pra eu calcular. Se a pessoa investe mil reais por mês, durante 30 anos seguidos, ela chega em quase 6 milhões. 5,999. 5,999. Aquela pessoa que investe só pelos primeiros 10 anos e fica 20 anos sem investir, ela chega em 4,600 quase. 4,585, se não me engano. Então, é um negócio muito próximo se ela investiu só durante um terço do tempo. Querendo ou não, 4,6 pra 6 é muito perto. Isso por quê, né? Por que é tão importante tu começar o quanto antes? Porque aqueles 12 mil reais que aquela pessoa investiu no ano 1, no ano 30, por causa do juro composto, isso era um exemplo com 15% ao ano de rentabilidade. Essa rentabilidade por 30 anos fazia 12 mil virar 794 mil. Quando, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, parece... Deixa eu até fazer a conta. Quantas vezes dá isso? 7,94 por 12. Se multiplica por 66 vezes em 30 anos. Então, como a gente pensa muito de forma linear, poxa, se rende 66 vezes em 30 anos, tinha que mais que dobrar por ano, né? Só que como é o juro composto, é o juro sob juro, poxa, com 15% ao ano de rentabilidade, em 30 anos eu multiplico por 66 vezes o que eu investi no ano. Então, por isso que esse patrimônio fica tão perto daquela pessoa que fica 30 anos investindo ou daquela que simplesmente começa logo, investe por 10 e depois os outros 20 não aportam mais nenhum centavo. Eles vão chegar... Claro, tem uma diferença entre 4.600.000 e 6 milhões. Mas, poxa, é muito próximo se tu tá investindo só por um terço do tempo, né? E muitas vezes a gente não tem essa visão de que o tempo trabalha a nosso favor. Verdade. Poxa, quanto mais tempo eu deixar, quanto mais tempo eu tiver, a gente às vezes é muito imediatista. E não vou julgar o prazo de cada um, cada um tem seus prazos. Mas a gente acha que a gente vai envelhecer rápido, a gente acha que a gente vai morrer rápido. Poxa, a média tá em 80 anos mais ou menos. Tem quase 80. Daqui a pouco vai estar em 85, 90 e cada vez com mais saúde, né? E a gente foca, muitas vezes, num curto intervalo de tempo que vai ter muito menos possibilidade se ficar usando antes do que se tu esperar um pouquinho mais. Às vezes tu dobra, tu triplica simplesmente por causa desse poder do juro composto, né? Verdade. E que show, cara. Tu me mandou os prints ali. Eu lembro um outro print. Eu postei um print esses dias no Instagram que dava ali um pouquinho mais de 16% no mês a mês, ali somando, né? Sim, sim. E aí eu lembro de um outro que tu me mandou que tinha o de março, acho que menos 25%. Menos 25%. Caraca, que loucura. Poxa, mas... Foi apavorante, né? Ali foi o verdadeiro teste. Tu quer continuar nisso aí? Então vai estudar. Mais ou menos isso. Ah, mas ele faz total sentido, né? Porque se a gente... Eu também... O primeiro investimento em ações que eu fiz foi 35%. 35% e alguma coisa. Em dois meses, assim, de queda. Que foi lá no... Faz cinco, seis anos atrás. E... Só que eu acho que isso dá muito mais disciplina pra gente, né? Dá muito mais responsabilidade de começar perdendo. Porque muitas vezes a gente não... A gente não tem esse discernimento. Ah, eu preciso saber o que eu tô fazendo. Tá subindo, né? Vamos junto. Vamos junto. Eu sei, é comigo. Vamos aproveitar essa aula. Eu sei, eu já nasci sabendo. Mas não é assim, né, cara? Eu, sinceramente, fui um aprendizado. Eu acho que se eu tivesse começado ganhando, eu acho que eu não teria feito curso. De repente, não saberia o que eu sei hoje. Não teria segurança de investir do jeito que eu tenho. E foi só... Só valorizou... Valorizou essas percas, hein? Valorizou o meu conhecimento. Corri atrás do que eu queria realmente. E tu tem renda fixa e renda variável na carteira? Sim. Poxa, e do início de... Eu até peguei aqui pra dar uma olhada. E de... Tu começou em junho? Não. Foi em junho? Foi, né? Na verdade, comecei... Eu terminei em maio. No meio de maio o curso. Daí eu fiz o passo a passo. Mas eu considero de junho. De junho pra frente. E se a gente olhar aqui, ó... Eu tô olhando aqui o gráfico das ações. De junho até hoje, as ações subiram 18. Poderiam ter caído 20. Mas tu tá... Mesmo com renda fixa e renda variável, tu tá rendendo a mesma coisa que aquele investimento que mais subiu desde junho pra cá, né? Porque o dólar ficou meio no zero a zero. E o ouro subiu 9,3 até esse momento, né? Então, tu consegue ter a rentabilidade, uma rentabilidade bem maior, potencializar tua rentabilidade, investindo só uma parte do teu dinheiro em renda variável, né? E aí, como tu tem essas combinações, tu consegue ter essa segurança. Isso que eu acho do mais legal, assim, porque algumas vezes eu acho que... Eu não sei se eu passo a mensagem errada ou me expresso da forma errada. O único método que funciona é o método do investidor sempre alto. Não é o único método que funciona. Mas é aquele que eu considero mais eficiente. Porque tu consegue, com muito mais segurança, investindo só uma parte do teu dinheiro em renda variável, ter não exatamente a mesma rentabilidade das ações quando elas estão em alta. Mas se tu pegar o longo prazo, o momento de alta, de queda, tu consegue, inclusive, ter uma rentabilidade maior porque tu não participa das quedas, né? E isso que eu acho muito importante. Tu não precisa se arriscar tanto ou ter muita volatilidade nos teus investimentos pra tu conseguir ter uma rentabilidade maior. Verdade. E, Tiago, alguma coisa que tu não considerava ser possível, assim, aconteceu? Aplicando o método? Alguma coisa que tu aprendeu lá que tu não tinha nem ideia que imaginava? Não sei. Uma pergunta, assim, pra tu fazer. Eu acho que é a rentabilidade, né? A rentabilidade, pra quem investia praticamente só em poupança, que a poupança tá rendendo 2%. É muito louco, né? 2%. O dinheiro não vem. 1.4 agora. É, o dinheiro desvaloriza ali. É isso aí, cara. É surreal, assim, se tu parar pra pensar. Se tu parar pra pensar, é surreal. Que show. E se fosse hoje, tu entraria de novo? Deve ser uma pergunta bem direta, assim. Entraria, com certeza. Que show. Com certeza, porque agora tu sabe que dá certo mesmo, né? Tipo, tem que seguir o passo a passo. Seguir o passo a passo, se tiver vontade de aprender, tu vai conseguir, cara. É, não tem segredinho, né? É método. Não tem segredo. Não tem segredo. Não é uma linguagem difícil, tipo, não é uma linguagem onde tu vai ser cansativo. Não são aulas cansativas. São aulas boas de olhar e é muito bom aprender. Muito fácil de aprender com as aulas. Teve alguma coisa, assim, que passou na tua cabeça antes de tu entrar no programa, assim, ah, não sei se eu vou, alguma insegurança, alguma coisa que aconteceu, ou até, poxa, como tu perdeu, passou por uma grande desvalorização ali no início, tu não ficou meio assim, ah, será que eu vou investir nesse negócio, será que eu perdi tanto, será que eu... Ah, com certeza. Tu não tinha alguma coisa que tentava te impedir ou o que era isso? Ah, com certeza. Com certeza, até porque é o desconhecido, né? Tu tem medo do desconhecido, né? Eu ficava, tipo, pô, eu vou investir nisso aqui, e se eu não entender, se eu não gostar das aulas? Só que é praticamente, no meu caso, foi realmente, não tem como por que mentir. Foi um tiro no escuro. Eu te conheci pelo Instagram, nunca, a gente nunca tinha a ser falada, a gente não é amigo nem nada. Eu acreditei no método na semana do lucro certo ali que tu deu, achei uma linguagem bem fácil de compreender, e daí eu postei no curso em si. E realmente eu dei o resultado. Eu sou prova viva do que deu resultado. Se pegar meus investimentos antes da pandemia ali, antes de março em si, onde foi uma das maiores quedas da bolsa ali, e pra hoje, dá pra ver. Tu já postou aí, o pessoal... Dá pra ver o print aí, né? É, quem segue, consegue ver, o resultado é surpreendente, né? Pô, que legal. Tu mora onde, Thiago? Tu é de onde? Tu é gaúcho também? Sim, sim. Eu sou natural de Santa Maria, mas moro em Canoas. Ah, verdade. Tu me falou uma vez em Canoas, verdade. Sim, sim. Eu acho que eu te perguntei pra questão da nota fiscal uma vez. Não sei se tu lembra. Ah, sim. Não, não lembro, não lembro, não lembro. Não, mas acho que sim, acho que tu chegou a perguntar. É, eu sou de Santa Maria, vim pra Canoas pra trabalhar. Canoas, sou servidor público militar, né? Que show. E daí já faz oito anos que eu tô vindo. Bah, que legal. Canoas, meu irmão morou em Canoas. Conheço um pouco, mas bem pouco. Conheço a Praça do Avião. Sim, sim. Acho que só a Praça do Avião. Eu fui poucas vezes, peraí. É uma cidade bem boa de morar aqui na metropolitana. É bem tranquila, né? Isso, a região metropolitana, acredito eu, que seja uma das mais tranquilas, né? É. Eu lembro onde ele morava e eu fui visitar umas duas ou três vezes. Onde ele morava era bem tranquilo, assim. Outra visão. Porto Alegre é uma cidade, barra, eu não gosto muito do barulho. Eu sou meio do mato, sabe? É, eu trabalho em Porto Alegre, né? Eu trabalho em Porto Alegre. Ali é mais movimentado. É, ali é mais movimentado. Mas eu resolvi morar aqui, até por minha sogra, esse daqui. Ah, é. Pra mim ficou melhor, assim. Tipo, cidade um pouco mais tranquila. É, eu gosto dessa coisa mais pacata também. Quanto mais amado, pra mim, melhor. Mais tranquilo, mais silêncio. Tiago, pra galera que tá começando a implementar, que vai começar a implementar o método da guarda, você teria alguma dica pra passar, assim? Alguma aprendizada que tu teve? Alguma coisa que pra ti instalou? Ou que tu errou? Ou algo que tu acertou e acha que, poxa, isso tem que ser compartilhado? Tem alguma dica? Terminar aquilo que começa, né? Que é um negócio que diz no curso, né? Começa a assistir as aulas, assiste. Se tu não tiver alguma vontade de assistir no dia, ali, digamos, ah, hoje, se tu estiver meio cansado, não coloca a aula pra correr por correr. Tem que prestar atenção. Presta atenção na aula, presta atenção no método. Implementa o método depois, que tiver assistido todas as aulas, que vai dar certo. A gente tem uma hashtag lá dentro do programa, né? Tem que terminar tudo que começa. E eu até peço isso, tem o módulo zero, que é o comece por aqui, onde eu explico como tudo funciona, como mandar pergunta, pá, pá, pá. E até lá eu peço, poxa, faz tudo nem pra dizer que eu tô errado, nem pra jogar na minha cara depois que eu tô errado, mas só termina. E isso serve pra qualquer método. Se tu começar e não terminar, não tem como tu emitir um parecer assim, isso é ruim, ou isso não é pra mim. Precisa começar e terminar. Aí, se começou e terminou, não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo, mas, poxa, pra algumas pessoas vai ser interessante, pra outras pessoas não vai ser, tá tudo bem, né? Mas a gente terminar aquilo que começa é um princípio que vai fazer em qualquer área da vida, né? Não é só pra investimento. É verdade. É pra conseguir resultado. Porque sem tu... Se tu só começar e logo desistir, largar, tu vai começar um monte de coisa, mas vai ter... O Cristian Barbosa, acho que eu ouvi dele uma vez. Não adianta tu ser bom em iniciativa se tu não for bom em acabativa. Tu precisa continuar. Se tu não continuar, não adianta. Poxa, Thiago, te agradeço de coração aí, esse bate-papo, de verdade, ter disponibilizado esse tempo por compartilhar teus resultados, tua história, a tua vivência, né? Tu que passou aí por um momento de um chacoalhaço forte e tá aí hoje conseguindo investir seguro, tranquilo do que tá fazendo e tá tendo resultado. E com os rebalanceamentos, isso só tende a se expandir, né? Porque o grosso mesmo do resultado vem no longo prazo, vem com a aplicação dos rebalanceamentos e te agradeço de coração por ter compartilhado aí tudo isso com a gente. De verdade. Obrigado, Vinícius. Foi um prazer. E gostaria de falar também que uma das coisas que me abriu bastante a mente foi ler, né, cara? Eu fui atrás de livros, um dos livros que é bem fácil, aí o pessoal que tá começando, é difícil a gente começar, realmente é difícil a gente começar. Eu nunca fui um cara que é muito de leituras, né? De ler livros. E eu comecei, deu um estalo e eu comecei a ler. Um dos melhores livros que eu li, um livro fácil e bom de ler, que abre a mente da gente, é o Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro bem fácil, bem fácil, e daí ele te ensina, ele ensina a se pagar a primeira, né? Estou procurando ele aqui. Ele ensina a se pagar a primeira. A gente tem muito de receber o salário, pagar todas as contas, se sobrar investir. Não, se paga primeiro. Tu é mais valioso, tu trabalha praquilo ali. A gente muitas vezes paga todas as contas, e a gente se paga por último, né? Essa lei que tem lá na Babilônia... Se sobrar, eu faço tal negócio. Se sobrar, não. Tu vai dar um jeito. A pessoa vai dar um jeito. Se tu te paga primeiro, tenta guardar 10% do salário, 20%, e que tu vai dar um jeito nas contas depois. Isso é a maior prova de tudo. Tu vai dar um jeito. Tu acaba dando um jeito de pagar as contas. Porque tu precisa, né? Quando tu tem a necessidade, tu dá um jeito. Quando tu não te põe, tu tem a necessidade, aí deixa isso pra depois. Isso serve pra dieta, isso serve pra exercício físico. É verdade. Se não, pra horário de acordar. Ah, não consigo fazer tudo o que eu quero. Tá bom, acorda mais cedo. Se colocar como prioridade, né? Tem que se colocar como prioridade, né? É, se não se colocar como prioridade, a vida vai passando, o Zeca Pagodinho tem razão na música, e aí não adianta a gente vai acontecendo, né? Mas isso é muito importante, se pagar primeiro. Muitas vezes a gente não tem essa percepção. E se coloca, não se coloca como prioridade, né? A gente coloca sempre as coisas, às vezes coisas materiais como prioridade, às vezes, poxa, quero investir logo. Esse é um grande problema também de quem tá começando. E quando eu tava começando, quero a rentabilidade logo. Poxa, não faz sentido tu investir logo o teu dinheiro. Calma, primeiro aprende a investir, depois fala a investimento. Não existe, não existe jeito fácil de ganhar dinheiro, pirâmide, ah, meu dinheiro tá valorizando tantos por cento. Isso aí é balela, né, cara? É conversa, piada. Teu dinheiro vai fora, não adianta. Tu tem que ter um conhecimento. Então investe em conhecimento. A melhor coisa que tem é investir em conhecimento. investir em ti, investir em conhecimento. Não. O conhecimento rende os maiores juros. É verdade. Essa frase é muito certa. Imagina, sem conhecimento tu não consegue fazer nada. Nem trabalhar, nem investir, nem absolutamente nada. Não. Show, Tiago. Brigadão aí, prazerzão falar contigo, cara. Que mais conhecer, não conhecia a nossa história. E show, cara. Quem sabe aí vamos fazer mais algumas lives para a frente. Muito legal poder estar contigo aí. Olá. Valeu, Vinícius. Um abração. Um abração a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.